Rádio Português Comunicado do Movimento das Esforças Armadas Comunicado do Movimento das Forças Armadas Em 25 de Abril de 1974 Aqui, pois, posto do Conado do Movimento das Forças Armadas As Armadas As Forças Armadas As Portuguesas Apelam para todos os habitantes da cidade A cidade de Lisboa No sentido de Re-co-lhe-recolheram Re-co-lhe-re-rem As suas casas Nas quais se devem conversar Consertar 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 Conservar Conservar Com a M M M M M M Que Cal N Calma Espera Esperamos Onde é que está? Sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente acinalada porque qualquer acidente para o... Onde é que está? Para... Onde é que está? Para... Eu já li isso! P... 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 Pessoal... Para... P... 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 P...